Fala galera, SargentoHawk1967, hoje nós vamos falar disso aí, comunidade de Facebook, comunidades em geral, antes de mais nada eu queria avisar que os avatares, para quem não viu, os avatares do Xbox, já foram liberados para todos os níveis de beta, de Insider, para todo mundo usando, e em breve, já devem estar chegando no final do mês, talvez já devem estar chegando, ou seja, temos duas coisas que devem chegar até o final do mês, os avatares, e se tudo for confirmado de acordo com o que foi falado anteriormente pelo Mike Barra, vai chegar também um novo sistema de premiação, não sei como é que vai ficar. Bom, vamos lá, o que eu vou falar é de Facebook, por que eu vou falar de Facebook? O que eu já estava lendo, numa comunidade, que é um troço ali, hoje está valendo numa comunidade, o pessoal comentando, né, para diminuir a postagem vazia e começar a gostar de coisas de conteúdo. E é engraçado, porque eu já vi muita gente falar de tudo no Facebook, mas geralmente só reclamam. E o mais engraçado é, um cara foi reclamar que ele não frequentava mais o grupo, porque não tinha nada de bom. E aí perguntaram para ele, mas o que você fez para melhorar? Nada. Ou seja, se você está num grupo, está numa comunidade Facebook, cara, deixa de ser um leitor passivo, seja um leitor ativo, entendeu? Entendeu? Vê uma postagem, comenta, mas não é porque você está pedindo para você comentar, é que você vai falar, porcaria, lixo, não presta, porcaria, lixo, não presta. É para comentar, é comentário, não é imbecilidário, não é burridário, é comentário. Comente uma coisa que possa ser respondida. Também, se você estiver lendo uma coisa que eu adoro responder isso, tá? Eu ponho lá, empresa tal vai vender produto tal no Brasil. Aí o cara vira para mim e fala, quanto? Está na matéria. Quando? Está na matéria. Quantas cores? Está na matéria. Ele não leu. Vocês estão virando uma sociedade, uma geração, melhor dizendo, de acéfalos. Vocês não têm a capacidade de dar um clique e ler. Isso é horrível. Porque vocês não absorvem nada. Vocês só fazem as coisas mastigadas. É por isso que tem muito canal no YouTube que só fala merda. E está todo mundo lá assim. Só fala merda, só abre a boca para falar besteira, vazio, porcaria. E está todo mundo lá. Ah, eu gosto do canal tal que faz piada. Legal, faz piada. É humor. Assista. Ah, eu gosto do canal tal porque o canal tal faz humor. Assista. Ah, eu gosto do canal tal porque tem música. Assista. Ah, eu gosto do canal tal porque as informações dele é rapidinho. Ele fala rapidinho as informações. Aí fica tudo pela metade. Você entende tudo errado. Às vezes ele nem entende do que está falando. E tem um monte assim. Se vocês duvidam de mim, vai lá. Pega um canal. Vou dar um canal de exemplo para vocês. Entra no Aviões e Músicas. E procura lá qualquer coisa de... Um acidente não. De notícias de problemas aéreos que rolou na última semana. E você vai, nos últimos meses, e vocês vão ver o quanto se fala besteira em todos os níveis. Porque são pessoas que não entendem do que estão falando. Falam besteira. E você, que só gosta de ver vídeo porque é rapidinho, não leio, não pesquiso, não estou nem aí para a informação. Então, engole tudo. É por isso que tem muita gente aí falando merda e sendo aplaudida. Para de aplaudir quem fala merda. Começa a procurar. Ah, levou um papo legal na internet. Pergunta alguma coisa que não esteja na matéria. Debata com seus amigos. Debata. Não é bata nos seus amigos. Aprenda a conversar. Porque conversando, você chega onde você tem que saber. E quando você perceber que a pessoa não te respondeu, porque ela não quis te responder, ou porque ela não está interessada em te responder, para não criar um problema, uma situação constrangedora, qualquer coisa do tipo, aceite. E detalhe, ninguém tem a obrigação de fazer o que você quer da maneira que você gosta. Você pode gostar muito de uma coisa e gostar muito que ela fosse assim. Mas ela vai ser da maneira que ela tem que ser. Do lado de cá, de quem publica uma matéria, de quem cuida de uma comunidade, de um grupo, tem pessoas que têm objetivos e planejamentos. A gente faz para fazer bem feito. Planeja para que sempre tenha mais para fazer. Às vezes, a gente não pode agradar todo mundo. Afinal de contas, ninguém nunca agradou todo mundo. E você tem que entender isso também, tá? Eu também não vou te agradar 100% das vezes que você quer. Nem quem assiste o canal e quem comenta aqui 100% do tempo é oufer para você, tá? Eu vou agradar sempre. Vai ter o dia que ele não vai gostar e ele não vai comentar. Ou vai fazer uma piada como ele sempre faz. No mais, beijo e... Participem melhor nas comunidades. Façam mais serem vivas. Vocês podem, merecem, podem e devem. Valeu, fui. Música Música Música